Hoje, nós vamos fazer a correção lá do caderno de atividades. Então, peguem lá o caderno de atividades de vocês, da unidade 6 que a gente está trabalhando. Página 12, a gente está corrigindo. 12, 13 e 14. Certo? Bom dia, Pro. Bom dia, Gabriel. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá bom. Tudo bom, Gi? Tudo. Luiz, Felipe também. Já estamos em 19, gente. Vocês viram? Já estamos chegando. Estamos aumentando o número. Por quê? Então, peguem lá o caderno de atividades de vocês, o CEA. Não se garante. Para a gente poder fazer as correções. A gente vai encerrar a unidade hoje. Não esqueçam que vocês têm um trabalho da Prof. Para enviar. Certo? A Prof. Colocou lá no grupo até um modelinho. Né? De como vocês poderiam fazer o trabalho nas colunas do certinho. que dá até para usar, né? Sem problema nenhum. E aí, enviar o trabalho por e-mail para o Prof. Certo? Quarta-feira que vem. Então, vamos lá para a correção. Então, lá na página 12. Página 12. Ô, Gi, tu lê para a gente o que está em rosinha lá na página 12? Eu já leio, Prof. Eu estou abrindo o CEA. Ah, não tem problema. CEA na página 12. Lá no número 1, né? Isso. O Rosinha que está lá. A chegada dos periferinos ao território que hoje é Massachusetts não foi fácil. O navio aportou mais ao norte do que se imaginava. O clima era frio, muito mais do que na Inglaterra. O primeiro ano dos colonos foi muito difícil, ocorrendo muitas mortes. No início do inverno seguinte, em 1621, os sobreviventes decidiram comemorar uma ação de graças. Desde então, os norte-americanos se rependem. No mês de novembro, a festa de graças se reforçando a ideia de Eregrino de Massachusetts. Massachusetts como modelo de fundação, né? Mas fica ruim, por isso. Então, para a gente colocar verdadeiro ou falso, a partir desse textinho que está aqui, tá? Então, vamos lá. As primeiras colônias da costa leste dos Estados Unidos... Sim. ... foram ingleses, que fugiram das perseguições religiosas? Sim, né? Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Isso mesmo. As grandes propriedades rurais, o escravismo e a agroexportação foram características marcantes da colônia do Norte? Verdadeiro ou falso? Eu coloquei verdadeiro. Olha lá. Você está certo. As grandes propriedades rurais, o escravismo é falso. Lembra, gente? Porque, ó, colônias do Norte... Agora voltou. Voltou. Olha só. A internet deu uma oscilada aqui, ó. Está instável. Acabei de receber a mensagem que deu uma... Que a internet ficou instável. Vamos só retomar. Colônias do Norte, tá? Nós não temos colônias do Norte. As características principais das colônias do Norte. Policultura, do tipo de bairro estudiante. Comércio interno. Comércio triangular. E mão de obra assalariada, livre. Comércio do Sul, tá? Com escravização. Grandes latifúndios, grandes extensões de terra. Monocultura, um único tipo de cultura, principalmente o algodão. Então, mão de obra escrava. Grandes propriedades de terra. E para a exportação. Ou seja, para mandar para fora. Chama de plantation. Que é a mesma característica do Brasil, tá? No Sul, nos Estados Unidos. Só no Sul. Mão de obra escrava. Monocultura. E exportação desses produtos grandes latifundiários. No Norte, muito mais liberdade. No Norte, mão de obra assalariada. Não mão de obra escrava. No Norte, muito comércio. E no Norte, também, a ideia de minifúndios. Ou seja, de propriedades menores. E de cultura. Mais tipos de produtos sendo produzidos. E de comércio interno, também. Não é falsa, segundo. Terceiro. As colônias da Virgínia e da Geórgia, entregavam e integravam o grupo de colônias fundadas ao sul das três colônias. Nos quais havia o predomínio da mão de obra escrava, com relação clandestina ao comércio internacional. Então, olha o que é o nome das quais havia o predomínio da mão de obra escrava. Sul. O grupo das colônias fundadas no sul. Predomínio da mão de obra escrava, sim. Produção ou comércio internacional, também sim. Certo? Grosso. Verdadeira. Fala, Mica. Eu tive que atender a minha irmã. Que página que tá? Tá. Não tem problema, Mica. Página 12. Página 12 do CA. Nós estamos na... Tá? Número 1, nós temos a primeira verdadeira. A segunda falsa, Mica. A terceira, que a prof acabou de falar, é verdadeira. Certo? Beleza. Obrigada. De nada. Vamos lá. O comércio triangular, um dinâmico negócio que envolvia as Antilhas, o litoral da África Ocidental, consistia em uma intensa e lucrativa atividade comercial das colônias do sul. Então, o comércio triangular é dinâmico, sim. Envolvia as Antilhas, sim. A África, também. E era totalmente lucrativo? Sim. Por quê? Porque a galera do norte vende escravos pra galera do sul. Lembrem, a galera do norte não tem escravos. Mas eles vendem os escravos pra galera do sul. Então, essa é a verdadeira? Então, essa é a verdadeira? É verdadeira? Sim, gente. Verdadeira, tá? Ô, Gabriel, acho que o teu áudio tá ligado. Ah, tá bom. Desculpa. Meu, pro, não é a primeira vez que ele deixa aberto. Todas as aulas hoje, ele fez algum barulho e atrapalhou. Ó, tá bom. Ô, Gabi, só fecha o áudio, senão atrapalha que depois não consegue. Olha só, então, verdadeiro também. E a última. O dia de ação de graças surgiu como forma de agradecimento à resistência dos peregrinos de Massachusetts. Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Tá voando. Verdadeiro ou falso? Guga. Falso. Ou falso? É falso? Será que é falso, gente? Olha o que diz aqui, ó. O dia de ação de graças reforçando a ideia de que eles querem ter os pais peregrinos. Ou seja, o dia de ação de graças é esse agravizador. É verdadeiro, tá? Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Eu tava com medo de falar errado. Como sempre. Não sempre, mas é só uma falha. Analise este fragmento do texto. Ô, Gui, lê pra gente o fragmento do texto da número 2. Eu? Um copro? Número 2 da página 12. Posso? A guerra dos sete anos gerou um certo grau de prosperidade, como costumam fazer as guerras. Mas ela logo se seguiu uma depressão, atingiu a maioria das colônias. Explique a relação entre a afirmação presente no texto e a declaração de independência dos Estados Unidos. O que que aconteceu com a guerra dos sete anos, gente? Novos impostos sobre as colônias. E aí, o que que acontece? Se tem novos impostos, as colônias vão representar a forma positiva ou negativa? Ah, viado, tem uns três aqui comigo. Tá os três aqui. Seu áudio tá ligado, Gui. Olha só. Gente, guerra dos sete anos. Impostos, correto? Mais impostos. E aí, o que que vai acontecer? Mais impostos e contribuir pra que os colonos ficassem descontentes. Não esqueçam disso. Por isso que eles vão criar a declaração de independência dos Estados Unidos. Eles estão descontentes. Tá? Então, a guerra... A Inglaterra vence a guerra. Venceu a guerra, mas tem dívidas. Tem dívidas, eu aplico o pacto colonial. E aí, eu vou tirar lá do meu... Da minha colônia, tá? Esse dinheiro. Certo? E aí, vai... O pro... A galera descontente. Oi, pode falar. É a página 12 do CEA ou tá postinho? Do CEA? Ah, tá. Tô com a errada aqui, então. Ô, Gabi, antes da prof começar a aula, eu coloquei lá no grupo. Tu tem que acompanhar lá no grupo. Eu já coloquei que era pra pegar o CEA, que a gente ia fazer a correção. Ó, vamos lá. Continuando. Então, nós temos a imagem ali da número 3. Certo? E é uma sátira. Sátira é quando eu faço uma crítica usando... Humor. Eu tô criticando alguma coisa utilizando humor. A imagem é uma sátira popular a respeito da lei do selo. Conforme a análise da imagem e seus conhecimentos, responde. Quais obrigações a lei do selo contemplava? A lei do selo dizia o quê? Que tinha que ter um papel timbrado para todos os documentos que fossem públicos. Jornais, veículos de comunicação, tudo. Tudo que circulasse dentro da colônia tinha que ser nesse papel timbrado. Ou seja, tinha que ter esse selo. Tinha que pagar para a Inglaterra. Por que os personagens da ilustração foram representados com forma de luto? Lembra que lá na apostila a gente falou, que quando estava explicando, que eles ficaram muito bravos. Os colônomos não aceitavam a lei do selo. Eles fizeram vários protestos. Tanto fizeram que eles revogaram a lei do selo. A Inglaterra revogou essa lei lá nas colônias. Então, aqui o luto é para representar essa revogação. É para representar que eles estavam contra. É para representar que eles não aceitavam. É que eles não vão aceitar tudo o que a Inglaterra quer. Certo? Vamos lá. Número 4. Ô, Luiz Felipe, lê para a gente o número 4. O que é que eu lê para? Deixa o Luiz lê. Ô, Luiz. Luiz Felipe. Gentino. Está sem microfone e nada. Eu já posso ler? Então, lê, Mica. Pode ler. Ao final da Guerra dos Sete Anos, 1756 a 1763, a Inglaterra decidiu lançar para os colonos os custos do conflito por meio do estabelecimento de diversos impostos. A esse respeito, assinale as duas opções corretas. Pode ler, a gente vai ver se está correto. Em 1764, foi aprovada pelo Parlamento Inglês a Lei do Açúcar, que apesar de reduzir o imposto sobre o melaço estrangeiro, estabelecia tributos adicionais sobre o café, açúcar, roupas, brancas, vinhos e artigos de luxo. Verdadeira essa? Eu não coloquei. Tu não colocou, mas é verdadeira. Essa é a primeira lei que a Inglaterra impõe às suas colônias, tá? A Lei do Açúcar foi a primeira. E aí, o melaço de cana ficou mais barato. Só que o açúcar, né, que é produzido a partir desse melaço, açúcar, roupas, roupas, vinhos, artigos de luxo, tudo ficou mais caro, tá? Então, os primeiros impostos que são cobrados por parte da Inglaterra às suas colônias é a Lei do Açúcar, tá? Então, a letra A está certa. Pode ler a B, Mica. A aprovação da Lei do Selo, em 1765, foi recebida com indignação nas 13 colônias que reagiram promovendo o boicote às mercadorias inglesas. Contudo, a Inglaterra foi irredutível e o tributo revogado apenas após a declaração da independência. Não, não é verdadeira porque eles revogaram antes. Esse decreto, esse imposto do Selo ficou menos de um ano. Eles aplicaram o imposto, mas teve, tipo assim, não rolou. Teve inúmeros protestos que eles tiveram que revogar. Então, eles revogaram muito antes da declaração de independência. Então, por isso que ela não está, não é verdadeira a letra B. Letra C, Mica. Desculpa, é uma questão. Só um pouquinho, Mica. O Gabriel, nós estamos no caderno de atividades, na página 13. Questão 4. Mica está lendo a questão 4. Letra C. Tá, valeu. Ô, prof, eu não sei pronunciar esse tou... toushend. Tounshend. 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 Obrigando os soldados da metrópole em suas residências e arcando com as despesas da estadia. Olha só. Isso. Isso é um pouco mais pra frente, né? Então, os atos de Tounshend. Se a gente pegar lá na postilha de vocês, por exemplo, nós vamos ver que os atos de Tounshend, o que que ele era? Taxação no chumbo, no vidro, no papel e no chá. Ou seja, mais impostos, tá? Então, os atos de Tounshend são mais impostos sobre o vidro, sobre o papel, sobre o chá, tá? E também o chumbo. Isso mesmo. E tinta também. Então, essa é falsa. Pode ler a letra D, Mica. A lei do chá, além de aumentar a taxa de imposto sobre a comercialização do produto, instituiu o monopólio de vendas para a Companhia das Índias Orientais. É verdadeiro? Verdadeiro. Muito bem. Ou seja, a Companhia das Índias Orientais se tornou muito importante no quesito comercial no mundo inteiro, tá? E eles obrigavam esse monopólio. Os colonos terem esse monopólio, né? Isso causou um descontentamento gigante. Então, as alternativas corretas são alternativas A e alternativas D. Certo, gente? Certo. Número 5. Ô, Luiz Quintino, será que você já voltou? Luiz Felipe? Não, ainda não. Ô, Gustavo. Oi. Oi, Guga. Lê pra gente o número 5, por favor. Do C.A.? Do C.A. A profina me deixa mais ler? 13. Hã? A profina me deixa mais ler? Ah, é que eu vou... Ô, Gui, vamos circulando, né? Não nem ligue, não recome. Na segunda metade do século XVIII, influenciada pelo iluminismo, parte da população das 13 colônias repetia com exaustão. Nenhuma taxação sem representação. Nas colônias, a tensão aumentava a cada dia. A esse respeito, analise a imagem. A imagem tem a ver com o porto, né? De Boston, ali. Então, letra A. A imagem representa o episódio que ocorreu na colônia de Massachusetts. Em dezembro de 1773, como ficou conhecido esse acontecimento? Lembra? Fear Party, ou seja, o incidente de Boston. O que que foi isso? Foi quando os colonos se fantasiaram de indígenas e chegaram nesse porto, pegaram todo o planejamento da Inglaterra e jogaram ao mar. Em represália ao acontecimento, retratado na imagem, o rei Jorge Teresco e o parlamento inglês determinaram uma série de medidas repressoras. Como os colonos denominaram essas imposições? Se tiveram medidas. Os colonos chamavam elas de leis o quê? Intoleráveis. Nós não vamos tolerar essas leis. São leis intoleráveis. O que que a Inglaterra fez nessas leis? Ela fechou o porto, ela obrigou os colonos a pagarem uma indenização aos ingleses. Ela limitou a organização deles, de assembleia, mandou o exército pra cá, né? E falou que os colonos tinham que receber esse exército e gastar com a estadia do exército inglês nas colônias. Certo? Vamos lá. Número seis, então. Ô prof. Oi, pode falar, Bica. Só por dúvida. Por que que eles usaram, tipo, a roupa indígena? Tipo, por que que eles se vestiram de indígena? Eu acredito ali, e também pelo que eu li, Mica, tem a ver com a formação. É tipo, eles estão ali num lugar em que já haviam essa população indígena como se eles se sentissem nativos. Nós somos daqui agora. Nós não somos mais os ingleses, entendeu? Entende isso? É tipo um disfarce. É, também o disfarce, mas a ideia, assim, Gabriel, ó, tipo assim, eu sou tão nativo quanto nativo daqui, porque eu já sou o colono daqui, eu já estou aqui há muito tempo, e a Inglaterra não pode fazer o que ela quer conosco aqui, entende? Porque agora eu sou... Não pode fazer com quem tá mais tempo. Isso mesmo, eu não sou mais inglês, eu já sou, eu já pertenço a esse novo território, a essa nova Inglaterra, que eles querem ser. Então, eles se disfarçarão pra serem bem-vindos. Não, Gabriel, não é pra ser bem-vindos. Meu Deus, Gabriel. Gabriel, presta atenção. Eles já estavam lá, rapaz. Eles já estavam se vestindo pra mostrar que eles só vão há muito tempo já e que eles não... Isso mesmo. Eles são só de lá, que eles são como se fossem nativos. Isso mesmo, é bem essa ideia que o Mica acabou de falar, que o Guilherme acabou de falar, Gabriel. Tipo assim, ó, é a ideia de se mostrar assim, ó, ó, aqui moravam os nativos, nós somos daqui agora. Nós somos tão nativos quanto os nativos que já estavam aqui. Ou seja, nós pertencemos a esse lugar. Vocês não podem fazer o que vocês querem conosco. Vocês não podem fazer todas essas imposições, porque a ideia realmente é se libertar da Inglaterra. É que eles já estão aqui pra formar uma nova nação. Um novo que vão conseguir, né? Que vai ser os Estados Unidos da América. Entendeu, Gabriel? Gabi, entendeu? Então tá bom. Entendi. Ô, Prô. Oi, fala Gui. E se eu me vestir de indígena e falar que eu sou nativo daqui? Ai, eu segui. Ai, Gui, só tu mesmo. Não, eu não tô brincando. Ai, meu pai. Será que eu posso dizer que eu sou nativo daqui do Brasil? O Gui, tu tem uns traços assim e vai passar. O Mica já não ia rolar, né? Que por muito mais claro, o olhinho mais claro já não ia conseguir. Mica, Luíde, não ia passar. Ô, prof. O Luíde é uma pirumagrela. Ô, prof. Enfim, mas eu sou descendente do Pinambá. Sim, mas eu digo assim, fisicamente, né, Mica? Não, sim, mas... Que estranho, né? É. Eu sou descendente, mas não tem característica. Isso, não tem a característica física, hein? É. Meus amores, vamos lá. Ô, Luíde. 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 Oi, Ednei. Oi. Está no computador. Ó, estava no Discord. Meu Deus. Ô, Luíde, tu tá aí? Eu tô. Ô, Luíde, vem pra nós a número 6, da página 13. Em setembro de 1787, os Estados Unidos da América promulgaram sua Constituição. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir. Isso. Pode ser as alternativas, tá? Meu Deus, tá mutando sozinho esse negócio aqui, Flore? Pode ler essa não. O país tornou-se uma república presidencialista e federalista. George Washington foi eleito o primeiro presidente. Verdadeiro. George Washington. Só um pouquinho. Ô, Luíde, a prof daí vai explicando. Essa é verdadeira. O Brasil... O Brasil. O país se tornou uma república, sim. Se tornou uma república presidencialista. Eles vão ter um presidente federalista, porque vai ser dividida em estados, tá? E o George Washington foi o primeiro presidente, correto. Pode ler a segunda. Os poderes do Estado, com base na teoria do filósofo Montesquiel, foram divididos em executivo, legislativo e judiciário. Sim, Montesquiel dividiu esses poderes e eles colocaram lá na declaração. Pode ler a terceira. A Constituição garantia o exercício dos direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão, de imprensa, de credo e de manifestação pública. Sim, muito bem. Garantir todos esses direitos civis. Lembra que eu já disse pra vocês que garantias de direitos civis não são garantias de direitos sociais. Direito civil é o que tá escrito na lei. Direito social é a sua prática, né? Fala, Gabriel. Não, desculpa. Eu levantei a mão sem querer. Tá. Vamos lá. Pode ler a próxima. O texto constitucional previa a garantia de direitos iguais a indígenas, negros e mulheres. Ha, 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 ha. Só que não. Olha só. Não previa direitos iguais, tá? Nem a indígena, nem a negros, nem a mulheres. Tá? Então, não tinha essa igualdade. No país como nós conhecemos hoje como Estados Unidos, houve uma luta muito grande pelos direitos das mulheres, tá? No final do século XIX, início do século XX. E meados do século XX, uma luta muito grande da população negra pra conseguir os seus direitos civis. Até porque, gente, quando os Estados Unidos se tornam independente, ainda existe mão de obra escrava. A escravidão não acabou. Vai acontecer a guerra de secessão nos Estados Unidos, tá? Entre o Sul e o Norte, por conta da escravização. E aí, o fim da escravização vai ser século XIX, só. Então, não tinha os mesmos direitos. Tá errada a número quatro. Número cinco, Wade. A independência dos Estados Unidos e, por conseguinte, sua Constituição tornaram-se referência para diversas colônias latino-americanas que almejavam se libertar do domínio despótico das nações europeias. Despótico. Alguém despótico que manda, faz o que quer, que não tem parlamento, que não ouve ninguém, tá? Manda o que eu, é, como é que é, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então, é verdadeira também. A independência dos Estados Unidos vai inspirar muito a independência do Brasil. Certo? Vamos lá. É Ednei. Tá aí, Ednei? Ele tinha dito que tava sem fone. Ô, Vinícius. Vini? Calma aí, porque ele tá mutando lá o Discord. Alô, alô. Alô, alô. Eu falei que o Vini, vai lá pro Discord mutar. Ô, Vini. Ô, Vini, lê pra gente a número 7 da página 14. Deixa eu pegar aqui, meu, assim, ó. Tá, ó, viu? Eu deixo tu pegar a tua... Meu Deus do céu. Esse menino é estudioso. Ah, claro. É pra ler o texto? Não. É pra ler a número 7 da página 14, Vini. Tá. Sobre os congressos continentais realizados na Filadélfia, marque com X a coluna adequada em cada caso. Tá, tu lê as frases e eu vou relacionando os congressos da Filadélfia, tá? Tá. Reuniu representantes de todas as 13 colônias. De todas as 13 no segundo congresso. Lembra que o primeiro congresso, uma colônia não participou, só participou 12. Então, é no segundo congresso. Pode ler a próxima. Exigia a nomeação de representantes para o parlamento inglês. Que queria representar o parlamento inglês no primeiro congresso. Decidiu pela independência das 13 colônias. Segundo congresso. É no segundo congresso que tem a declaração da independência. Não contou com a presença de representantes da Geórgia. Primeiro congresso que participou só 12. Geórgia é lá do sul, tá? Declarava lealdade ao rei George III e ao parlamento inglês. No primeiro congresso. Que eles tinham algumas mudanças, mas não queriam se livrar totalmente da Inglaterra, tá? Muito bem. Agora vamos fazer e corrigir a oito e última. Olha lá. Aqui a declaração de parte, né? Um fragmento da declaração de independência dos Estados Unidos. Que foi redigida por Thomas Jefferson. Que é um dos líderes que eu pedi para que vocês pesquisassem, né? Olha o que diz lá. Consideramos que todos os homens são criados iguais e são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis e entre estes estão a vida, a liberdade e a procura pela felicidade. Que para assegurar esses direitos é direito do povo alterá-lo ou abolí-lo e instituir novo governo. Fundamental nesses princípios e organizando-lhe os poderes da forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Quando uma longa série de abusos e usurpações indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, assistem-lhes o direito e o dever de desfazer-se desse governo e instituir novos guardiões para sua futura segurança. Nós, representantes dos Estados Unidos da América, em congresso geral reunidos, publicamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são e por direito devem ser estados livres e independentes. E, em apoio a esta declaração, com a firme convicção da divina providência, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa honra sagrada. Olha que bonito, gente. Vamos lá. Letra A. Quais motivos levaram os colonos a se emanciparem do governo inglês? Abuso, né, gente? Segundo o texto aqui, né? Usurpações, usurpações é porque eles foram roubados. Uma pessoa usurpada, ela foi roubada, tá? Praticados pela coroa portuguesa, a coroa inglesa. E um governo despótico. Um governo despótico é um governo que não é democrático, é o contrário, que não ouve ninguém, tá? É um governo que monopoliza, que faz o que quer, certo? Letra B. Letra B. A que organização dos poderes, o texto da declaração faz menção? Aos poderes de Montesquieu, né, gente? Executivo, legislativo e? Executivo. Judiciário, isso. Judiciário, isso mesmo. C. Quais argumentos utilizados por Thomas Jefferson apresentam um caráter iluminista? Gente, ele fala de Montesquieu, que é iluminista. Ele fala de todas as filósofos que apoiavam o iluminismo. Isso, sobre liberdade, ele fala no texto, certo? Sobre felicidade, sobre direitos que são inalienáveis. Lembra a palavra inalienável? Direitos que não podem ser retirados de mim, tá? É um direito inalienável, não pode ser mexido. Eu tenho um direito inalienável à vida. Ninguém pode tirar a minha vida. Então, inalienável que não pode ser alterado. E a D, falta um minuto. Identifique e sublime no texto como a religiosidade foi abordada na declaração de independência. Aí ele fala lá, né, gente? Bem no início. Os homens são criados iguais, são dotados pelo? Criador. É, a ideia de providência divina. Certo? Então, a religiosidade está ali presente. Amores, amo estar com vocês. Falta um minuto. A gente conseguiu encerrar. Então, a prof vai abrir as trilhas. Diferente da outra vez que eu deixei a aula para vocês fazerem as trilhas, eu vou já liberar as trilhas hoje e vocês têm uma semana para fazer. Semana que vem a gente já volta com a aula ao vivo novamente, tá? Então, essa unidade eu não vou deixar o horário da aula para vocês fazerem as trilhas. Eu vou liberar hoje, certo? E vocês têm até sexta-feira que vem para fazer as trilhas. Correto? Dessa unidade. Beleza? Sim. Muita, gente. Beleza. Beleza? Beleza. Ó, beijinho. Fiquem com Deus. Se cuidem. Um maravilhoso final de semana para todo mundo. Tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, prof. Obrigado.